Vou dar uma volta lá na mata do sapé Onde mora o papapé O furão e a caipora Onde o gato fora de hora Faz visita no puleiro É no pé do lageiro Aonde a ronça mora É no pé do lageiro Aonde a ronça mora Do aroria E mais em té minha noiva viu As carreiras que eu levei Nos caminhos onde passei Quase morro de gritar Mas a danada com mania de valente Feita é o meu terreiro Pra mó de me envergonhar É no pé do lageiro Aonde a ronça mora É no pé do lageiro Aonde a ronça mora Eu vou pegar a carabina Vou calçado de botina Pra cobra não me morder Que nem é de hoje nem de ontem Que o bicho vem no terreiro Morde me envergonhar Mas hoje em dia Quem pode ter na certeza Nem que peça a baronesa Que hoje eu vou lhe matar É no pé do lageiro Aonde a ronça mora É no pé do lageiro Aonde a ronça mora Eu vou pegar a carabina Vou calçado de botina Pra cobra não me morder Que nem é de hoje nem de ontem Que o bicho vem no terreiro Morde me envergonhar Mas hoje em dia Quem pode ter na certeza Eu vou pegar a carabina É sim, eu vou pegar a carabina Que o bicho vem no pé do lageiro E aí Eu vou pegar a carabina Eu vou pegar a carabina Tchau, tchau.